Oi meninas, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre a minha mudança de alimentação Eu contei pra vocês há umas semanas que eu mudei E agora eu vim contar um pouquinho das dificuldades e facilidades que eu tô tendo Então fica aí pra saber Bom meninas, eu contei pra vocês que eu mudei um pouco a minha alimentação Eu já tinha sentido um pouquinho do que era mudar Mas agora eu já tive um pouco mais de realidade Então eu achei que valia a pena eu vim passar um status pra vocês Eu tô gravando alguns vlogs diários quando eu lembro Porque eu sou péssima na memória Pra gravar o que eu tô comendo O que eu misturo, o que eu como no almoço, o que eu como no jantar Eu tenho um pouco de vergonha de fazer isso perto da minha mãe e da minha família Mas quando eu tô sozinha eu gravo, eu faço Eu consegui reduzir muito a quantidade de animais na minha vida Muito Eu acho que eu passei essa semana Eu só comi peito de peru Eu acho que foi a única coisa de carne que eu comi essa semana E se eu comi, eu comi ovo Tirar a carne da alimentação é difícil, por quê? Porque tá todo mundo condicionado a achar que a carne é o prato principal Então você vai comer na casa do seu namorado A carne é o prato principal Você vai no restaurante, a carne é o prato principal Você tem que meio que ficar se lembrando que a carne não é a comida principal E que você vai comer o arroz, o feijão, a abóbora, o chuchu, o alface E não a carne E que você vai se satisfazer com isso E realmente se satisfaz Mas a cabeça meio que fica achando que falta alguma coisa ali no seu prato Então isso é muito difícil Esse mindset, essa mudança de ideia é muito difícil Não é uma coisa fácil de se fazer E você precisa ficar se lembrando Eu vou num restaurante Eu preciso, sei lá, eu escolho pizza de frango ou patupiry Acho que eu tô arrasando Aí eu lembro, frango também é carne, Sabrina Aí eu vou pedir o lanche Acho um lanche que tem queijo Aí eu lembro que o queijo branco também é um derivado de animal E que teoricamente eu também deveria tirar ele da alimentação Então é um exercício mental Você precisa se desafiar, conhecer coisa nova Procurar sites, receitas, ingredientes pra trocar Então se você tiver preguiça, você não faz Porque você vai passar fome e aí você vai recorrer a esses alimentos É o primeiro pedaço de carne que você vê na sua frente, você vai querer comer Mas a carne não é o mais difícil, gente Eu não achei que tirar a carne é uma coisa Meu Deus, eu vou morrer, vou ficar sem carne, socorro Achei que a parte mais difícil é tirar o queijo Como é difícil tirar o queijo da nossa alimentação, gente Você já parou pra pensar que todo substituto pra carne é feito de queijo Inclusive os restaurantes falam lanche vegetariano Aí tem queijo, alface, tomate, cenoura Tipo, não acha um substituto pra queijo De jeito nenhum Queijo pra mim tá sendo a parte mais difícil de tirar Eu consegui diminuir, mas eu não consegui tirar o queijo e o leite O leite, eu não tô mais tomando o leite Antes eu pegava um copo de leite e tomava Não tô mais Substituir por outro tipo de leite Comprei o leite de soja Comprei o leite de aveia E o leite de amêndoa Tô tomando esse pra tomar com café Essas coisas eu tô tomando esse tipo de leite Mas o leite vai em um monte de coisa, né? Vai em bolo Vai em mousse Vai em chocolate Vai em... vai em tanta coisa Vai em leite, gente É um desafio E eu vou falar que eu admiro muito veganos e vegetarianos Que conseguiram tirar isso da alimentação Porque exige um esforço de você aprender A substituir esses alimentos por outros alimentos E aí dá um trabalho Porque você tem que descobrir O que que dá firmeza pro bolo que não é o ovo O que umedece o bolo que não é o leite E isso é uma tarefa difícil e às vezes cara Porque se comprar o leite de amêndoa não é barato Você achar substitutos no Brasil e no interior É muito difícil Tô falando em Limeira Eu acho um supermercado que tem os ingredientes que eu preciso Um, um E às vezes não tem esse ingrediente E pra não ficar maluca, louca, sem noção Achando que eu sou uma loser Que não se preocupa com o ambiente Blá, 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 blá Eu resolvi E aos poucos Então eu não tô me cobrando, gente Entre comer um filé à parmejana Um pedaço de picanha Ou comer um ravioli recheado com queijo Molho de tomate Eu prefiro comer o ravioli recheado com queijo Molho de tomate Quando tem que fazer essa escolha Eu escolho o queijo Senão eu vou passar fome Restaurantes, por favor Vamos começar a fazer alimentos veganos Alimentos sem queijo, sem leite Massa sem queijo, sem leite Recheios de legumes Tem uma infinidade de produtos que podem ser feitos gostosos, bons, saudáveis E é muito difícil achar isso aqui no Brasil Lá fora tem muito substituto Pra bacon, pra frango Eles têm frango de tofu Bacon de tofu E aqui você não acha É muito difícil achar E quando você acha que tem gosto de plástico É quase que impossível Ser vegana no Brasil Eu admiro quem é Parabéns se você é vegana aqui no Brasil Porque é muito difícil É uma mudança de cabeça muito grande Eu acho que quando eu morar sozinha Quando eu for fazer meu próprio alimento Talvez isso fique um pouco mais fácil E eu acho que é uma coisa que você faz aos poucos E quando você vai ver Na sua alimentação tem muito pouco de animal E aquela coisa da falta Eu realmente não senti falta Não senti falta de leite Aprendi a comer umas misturas de frutas Que ficam sensacionais Não senti tanta falta da carne Lógico que quando eu passo na frente De uma loja de espetinho de carne Sinto cheiro Eu sinto falta Mas se eu estou aqui no meu dia a dia Eu não sinto falta Sabe? Que eu não vou me dar um título Se você perguntar pra mim Sabendo que você é vegetariana Eu vou falar que não Se você falar pra mim que eu sou vegana Menos ainda Mas eu sou uma pessoa em busca de Eu sou uma pessoa querendo reduzir Muito a quantidade de derivados animais Na minha alimentação Porque eu não quero mais comer bicho, gente Eu não acho que a gente tem que comer bicho Eu não acho que a gente tem direito sobre animal E algumas palestras que eu assisti Eu posso até deixar o link aqui embaixo De outras, além daquela que eu citei no primeiro vídeo Me convenceram que o ser humano não é carnívoro, gente A gente não é carnívora A gente foi convencida de que a gente é carnívoro Mas a gente não é Existem muitos aspectos biológicos na gente Fisiológicos Que mostram que nós não somos animais carnívoros Se você colocar uma criança na frente de um coelho Ela não vai comer esse coelho Por mais fome que ela esteja Ela nunca vai pegar esse coelho e vai comer Se você colocar um filhote de leão na frente de um coelho Ela vai comer esse coelho Se você colocar um bebê na frente de uma maçã Ele vai comer essa maçã Então, algumas palestras me provaram Pode ser que daqui a 5 minutos Se eu me convença do contrário Se alguém me provar Mas as palestras me provaram Que nós não somos carnívoros A gente foi convencido por uma indústria De que a gente tem que comer carne Que a carne nos dá todos os proteínos A gente está comendo a fonte secundária de energia A gente come a vaca Mas a vaca come a grama E por que a gente não come a grama direto? Por que a gente tem que comer a vaca que comeu a grama? Se um animal daquele tamanho consegue viver bem, saudável Comendo capim Por que eu não posso viver bem, saudável Comendo o que a terra me dá? Será que a gente tem que comer carne? Leite Quem falou que a gente tem que tomar leite? Me fala Quem no mundo falou que a gente tem que tomar leite? Me fala Um animal que toma leite depois que cresce O leite é feito para filhote A gente não tem que tomar leite Não é à toa que tem tanta gente intolerante à lactose Porque a gente não foi feito para tomar leite Adulto não tem que tomar leite Leite é feito para criança E mesmo assim o leite materno O leite da vaca é feito para o bezerro Só Por que não fazer da nossa alimentação 90% vegetal e 10% animal 80% vegetal e 20% animal A gente vai estar contribuindo muito para o mundo Se a gente diminuir o consumo de carne É que nem água Você não precisa tomar banho de 15 minutos Você pode tomar banho de 5 Você não precisa escovar o dente com a torneira aberta Você pode escovar o dente com a torneira fechada Isso não vai mudar a sua vida A mesma coisa para a carne Você pode comer carne de final de semana Quanto mais pessoas normais E no sentido normal Eu digo pelos padrões das pessoas Vierem aqui comprando essa causa E falando para vocês Dá para diminuir Vale a pena Vamos pensar Vamos raciocinar Vamos ver como a gente está agindo Será que a gente não é vítima de uma indústria? Mas as pessoas vão começar a ver que Você não precisa ser bicho grilo Para se importar com o mundo Você não precisa ser bicho grilo Para não querer comer animal Você não precisa andar descalço e ser hippie E não trabalhar para se preocupar com os animais Você não precisa deixar de se cuidar Para se preocupar com os animais Você pode continuar sendo bonita Tendo um trabalho foda Você pode continuar sendo incrível Uma rede de amigos incríveis Diminuindo o seu consumo de carne É, não tem uma categoria, gente Não existe os veganos, os vegetarianos E os carnívoros E nós somos inimigos Não tem que ficar se preocupando com rótulos Com o que eu consumi Gente, vamos tirar esses preconceitos De eco-chato Mesmo que não foi assim que eu fui convencida De que eu deveria parar de comer Eu tenho vários amigos eco-chatos E não foi assim que eu fui convencida A parar de comer animal Foi de outro jeito Foi com argumentos lógicos Que me fizeram pensar Que me fizeram raciocinar E qualquer pessoa que é inteligente Acho que consegue fazer isso sozinho Então se você tiver afim De assistir um pouquinho dos argumentos Um pouquinho dos motivos Desses vegetarianos e veganos Terem parado de comer carne De abrir um pouquinho o olho Pra ver o que acontece com esses animais Dentro de abatedouros Como eles são tratados A crueldade de como esses animais São tratados Pro nosso mero prazer Desnecessário Se você abrir um pouquinho O seu olho pra isso Eu te garanto Que você vai querer diminuir O seu consumo de carne E aí o queijo Já é outros 500 Porque tem gente Que acha que tirar o leite Da vaca Não é tão ruim Porque a vaca não tá morrendo Mas ela é criada Lá num ambiente De dois por dois Só pra dar leite pra você Que você não precisa Então eu acho Que é uma mudança Sutil Que vai acontecer Aos poucos no mundo Eu acho sim Que mais pra frente A gente vai ter mais pessoas Comendo vegetal Do que a gente Comendo animal De verdade Eu acredito nisso Eu torço demais Pra que essa indústria mude Eu acho que dá pra gerar dinheiro Dos dois jeitos Tava pensando hoje Falei Meu por que Que a indústria Quer ganhar dinheiro Com animal É tão mais difícil Você tem que criar um bicho Matar o bicho Sangrar Limpar Não é mais fácil Criar castanha de caju Deixar ela de molho Bater com água Colocar no vidro E vender É muito mais fácil Não tem vida Não tem sangue Não tem que dar comida É só regar É muito mais fácil É muito mais fácil E por que não Ganhar dinheiro Com esse tipo de coisa E não com animal Eu fiquei pensando hoje Dá pra ganhar dinheiro Dos dois jeitos Então até Se você é um empreendedor Por que não Investir nesse setor Eu acho que dá pra ganhar Muito dinheiro Com isso também A pior parte Na verdade Tá aqui Tá no costume Todo mundo fazendo No que a gente Acredita que É verdade Essa aqui É a pior parte E é aqui Que você tem que controlar Depois que você fizer isso Vai rapidinho É até divertido Sair Descobrindo novas receitas Novos paladares É gostoso Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Gente Espero que vocês não achem Que eu sou uma eco chata Eu tô longe de ser uma eco chata Eu só acho Que a gente tem que fazer bem Pro nosso corpo E aproveitar pra fazer bem Pro mundo Por que não A gente tá aqui O dia inteiro A gente tem TV Trabalhando Por que não Contribuir um pouquinho De alguma forma Se a gente parar De comer carne Essas indústrias Vão mudar Vão produzir menos E quem sabe Elas resolvem ganhar dinheiro De outro jeito Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Gente Um super beijo Me conta aqui embaixo Por incrível Eu conheci muita gente Descobri muita gente Que tem interesse nesse assunto Que é vegetariana Que é vegana Ou que tentou ser E que quer reduzir Eu achei isso muito legal Então se você tem essa vontade Ou se você fez Se você tiver alguma dica Pra me dar Eu já recebi algumas dicas De algumas meninas De sites muito legais Muito obrigada Pelas dicas Meninas E se vocês tiverem mais dicas Se vocês quiserem contribuir Se vocês quiserem Dar a sua opinião Se vocês quiserem saber a respeito Um pouquinho mais Eu posso contribuir um pouquinho Com o que eu aprendi Um super beijo